Na zona norte da província de Gaza, na linha de fronteira entre Moçambique e Zimbábue, a caminho de Chitanga, na comunidade de Maões. Temos ido lá mensalmente. A distância da cidade de Chai Chai até o distrito são 520 quilômetros. Se é uma distância percorrida numa terra abatida, o acesso é muito difícil, principalmente na época de chuvas. Pode-se levar aproximadamente 8 a 9 horas a se percorrer essa distância por causa do viado de acesso. Uma parceria entre a União Europeia, as Nações Unidas, o Governo de Moçambique e um conjunto de mais de 20 organizações da sociedade civil resultou no desenvolvimento de um programa destinado a acabar com todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas. Chama-se Iniciativa Spotlight e está a ser coordenada pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social desde 2019, nas províncias de Gaza, Manica e Nampula. Os nossos serviços destinam-se às mulheres e crianças dos 10 a 24 anos de idade, nas zonas rurais, nas comunidades e nas localidades. O nosso objetivo é de oferecer atendimento integrado à mulher vítima de violência. A existência de um CAI no atendimento à vítima de violência baseada no gênero fez com que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter todos os serviços integrados num único edifício, o setor da saúde, o setor da ação social, a polícia, o IPAS, o que faz com que a vítima não tenha que despender muito tempo a passar de setor em setor. torna este processo mais econômico, porque ela também não tem que despender valores para poder se deslocar para estes todos os setores. Nem todos os distritos têm a capacidade de poder ter este atendimento integrado. Devido ao confinamento, muitas sobreviventes acabavam ficando receosas de ir até as portas de entrada para denunciar os casos de violência. Tivemos um apoio muito importante da iniciativa Spotlight, que foi a disponibilização de seis clínicas móveis. A presença da clínica móvel fez com que nós pudéssemos sair das sedes para as zonas mais recôndidas, que garantisse efetivamente a oferta dos serviços de saúde no local onde a vítima estivesse. O nosso principal foco é identificar todas as formas de violência que as mulheres e raparigas têm enfrentado aqui. Um deles é o caso dos casamentos prematuros. As mulheres sofrem muito mais da violência doméstica. A clínica móvel tem múltiplas funções. Se em algum momento esteja escrito que só atende casos de violência, qualquer pessoa que veja alguém entrar, você vai ter uma ideia de que esta aqui sofreu violência. Então, não tendo essa escrita, a pessoa acaba sentindo-se segura, confortável, de que não vai ser sabido que estou procurando os serviços por causa disto ou aquilo. Quando um sobrevivente nos procura, a vítima começa a detalhar quase todo o historial. Então, nós tiramos os dados da vítima, fizemos guia de encaminhamento para o centro de saúde. Isso em coordenação com a ação social. Então, fico a fazer o autoencaminho ao Ministério Público para procedimentos subsequentes. Uma mulher que está na comunidade não sabe quais são os seus direitos. Então, nós vamos às comunidades, reunimos, fizemos as sensibilizações, as palestras, para saber os direitos da mulher e a sua promoção. Na base dessas palestras que nós temos feito, todos já têm noção do que é violência doméstica. E por essa razão, já não têm medo. Qualquer tipo de auto, as pessoas já aproximam para pedirem ajuda à polícia. Pretendemos continuar a fortalecer a coordenação multissitorial para o atendimento integrado a estas superviventes, por forma a garantir que mais nenhuma mulher ou rapariga moçambicana fique para trás. O que é uma mulher que está na comunidade? Obrigado.